Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchallilau! Vamos, moças, caminhando com o Snowboard. Até Áustria! Vamos pra Áustria! Chumou o Thunder. Thunder Rainer, pelo qual ele ficou. Nada. Eita, Thunder, na galga! Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Ela deu o pé, chama a Franciva. O que eu vi fortaleço é na sua palha. Ela estava ali sozinha, querendo a atenção e eu vim pra conversar. Você deixou ela de lado pra pagar pela cara. Porque eu já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Isso aqui é ou não é o paraíso? Piscina com onda. Olha só. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Se não quiser ficar só. Quem quiser ela bem melhor. Ou vai ficar só o pó? Ou vai ficar só o pó? Ferro na boneca, pedrada na vidraça. Tudo que eu tenho eu conquistei na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limãozinho, mas eu já andei de trem. Desculpe. No. Fim de ligação. Fim de ligação. Vamos lá. Obrigado.